No pré-jogo, a gente teve uma batalha de rima, tá ligado? Que foi muito pica. Eu, particularmente, gostei, né? Acho que foi um conteúdo diferente que a gente trouxe. E aí, a rapaziada da Batalha da Aldeia falou pra mim, pô, mano, reage a umas batalhas lá, pô, tu curte. E eu curto mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de ver. Eu não vejo muita batalha antiga em live, embora a galera me peça muito pra ver, porque eu... É... Porque eu já vi, mano. A maioria eu já vi, tá ligado? A maioria absoluta eu já vi. Só que isso não impede de eu ver batalhas novas, tá ligado? Então, aproveitando, inclusive, que temos o mesmo patrocinador, né? Que é a EstrelaBet. Inclusive, obrigado a EstrelaBet que possibilitou que, pô, rapaziada da Batalha da Aldeia aparecesse na minha live. Foi muito maneiro. Eu acho que eu, particularmente, volto a repetir, eu achei muito maneiro. Mas, enfim, vou ver aqui algumas batalhas. Na verdade, eu vou ver uma batalha, né? Uma final. E se a galera gostar, eu vejo mais. Eu acho que a galera vai gostar, né? Só que o problema é que a galera vai começar a pedir batalhas antigas, sendo que eu já vi. E não, isso não é um ad. Isso não é um ad. É só um disclaimer. Eu só estou falando a honestidade mesmo, tá ligado? Ad foi quando eu vi o Circuito Brasileiro de Futebol e lá com o Romário. Quando eu vi o Circuito Brasileiro de Futebol e EstrelaBet com o Ronaldinho Gaúcho. Aí foi ad. Mas agora, não. Eu queria fazer uma tentativa, tá ligado? Pô, inclusive... Deixa eu pegar pra cá. Eu recebi... Eu ia até postar, mané. Eu recebi simplesmente a camisa do baixo, por que ele usou naquele vídeo que eu vi. Autografada ao Casimiro. Respeito o homem, tá? Ao Casimiro, um abraço, Romário. Toma. Teste. Aí tu me quebra, mano. Aí tu me destrói. Filha da puta. A camisa que o Romário usou, mano... Caralho, pior que porra é XXGG. XXGG é o quê? Aqui. É o famoso... 5G? 4G? Ó, GG é... GG é 2G. XGG é 3G. XXGG é 4G. Caralho! Respeita, tá? Respeita, tá? Bom, vambora, ó. Barreto JP... Pô, como é que fala isso aqui em linguagem numeral? Tricentésima... Como é que é? É tricentésima? Tricentésima décima quinta. Caralho! É muita cultura, hein? Ó, cara, eu já falei várias vezes, mano. Mano, eu via muita batalha antigamente de rima. Eu via muito com o Beltrão, mano. A gente via simplesmente o dia inteiro no trabalho, né? Porque a gente tinha que arrumar formas de matar trabalho. E uma delas era vendo batalha na internet. A gente via, porra, pra caralho. E, porra, a gente adorava. Então, uma galera que fica pedindo pra gente ver batalha antiga... Pô, Casimiro, vê uma batalha antiga de fulano, ciclano. Eu já vi, mano. Tipo, não é um bagulho novo pra mim. Eu gosto muito. Acho maneiro pra caralho. É... Um abraço, inclusive, pro Fernando Keller, mano. Nosso parceiro que veio com a gente. Não matava trabalho. Na verdade é essa. Tava uma relaxada na hora do serviço, né? Matar trabalho é foda. Eu, porra, ficava ali numa tranquilidade. Bom, falando que a batalha foi pica. Quanto tempo tem? Ela tem duas semanas. Quase 300 mil visualizações. Bora que bora. Chega. Vai mudar a camisa. Coenta. Tava de barra antiga de fulano. Vai pegar aqui o Jack o quê? Vai ficar no céu. O quê? Vai ficar no céu. Foi muito... Pô, a BDA, porra, gigantesca, né, mano? Muito maneiro. Vai pegar aqui o Jack o quê? Vai ficar no céu. O quê? Vai ficar no céu. Matou tanto trabalho que está desempregado. Vai tomar no cu, rapaz. Respeita, porra. Pô. 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 As crianças já nascem rimando hoje em dia. É verdade, né, Giovanni? Você que é um dos grandes rimadores do Rio de Janeiro, né? Rima rara, né? Se for batalhar com essa criança aí, tu toma um apavoro, né? Caralho, estruturado? Rimar é muito difícil, pra caralho, piguesada. Puta que pariu. Todo mundo que já começou a ver batalha de rima, em algum momento na sua vida, achou que, porra, eu... Ah, vou conseguir também, porque eu vejo uma porrada de vídeo. Então eu vou aqui, chegar aqui pra rimar comigo mesmo. Aí tu rima igual um idiota. Aconteça, pega os demônios e a destra, na outra é hoje meio com o meu discipulado, nessa eu rimo com o meu mestre, muito obrigado, por toda a vida que você amanhou, mas eu vou atacar, toma cuidado, eu tô aqui pra rimar, mas também para falar, toda importância que você teve na minha caminhada, caminhada. A forma de eu agradecer o que cê fez, é espantar a tua cara. Let's get it. Caralho, brabo. A forma de eu agradecer o que cê fez, é espantar a tua cara. Let's get it. Pode bater na minha cara, que não importa, porque eu sigo mandando, let's get it. Do jeito que você fez, porque eu sei que você coloca a sua alma no beat, como você mesmo disse, mas, sendo o peso dessas linhas, você disse que importa, mas cê não faz ideia do quanto pesa na minha, do quanto peso na consciência, eu coloquei ele no microfone, mas não importa, porque cê que você também é sujeito homem, eu não sou o seu mestre, por se agora, mano, eu sustento meu alimento, eu não sou o seu mestre, eu domino todos os elementos, então eu acho que você não entende o que você é na vida, acho que você não entende o peso da frase na batida, sabe por que que eu faço frito ali de fato, mano, e entro na caverna, já te falei que você ocupa a posição, uma delas é a paterna, é, uma delas é a paterna, e eu sou... Caralho, batalha de elogio, né? Batalha de elogio, batalha de gratidão. Sei porque cê é meu irmão, então se eu sou a figura do seu pai, não vou largar igual aquele cuzão, pode apertar minha mão, pode sentir o coração, falo pra tu, igual você, fez daquela vez, aí pai do Barreto vai tão maluco. Caralho, é brabo. Brabo, 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 brabo. Caralho, brabo, 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 brabo. First, two, three, four, four. Yo tambem já mandei ele tomar não cu porque ele foi zoado e ele também foi cuzão. Eu não sei se eu mando tomar no cu ou se eu libero perdão. Pois, não amar, não perdoar, também faz mal pra mim. Então se isso é ódio, eu também odeio ele, mas já botei o fim. Huh. Então libera, irmão. Mas isso você não vai liberar aqui Sei que a gente odeia o ódio Mas nesse pódio, às vezes é necessário sentir Sinta o ódio, te gira Depois transforme ele em punch Porque é o caso contrário Se você guardar ele dentro Ele se transforma em avalanche Sim, ele se transforma em avalanche Tira meu foco E se a batalha deia é uma avalanche É necessário cada floco Eu sou um floco, você é um floco Isso é verdade, então não atrapalha Meu pai é igual as batalhas Eu quero ganhar, às vezes derro e dou falha É, realmente se é uma avalanche É necessário cada bloco Eu me sinto lá na hora do lanche Não tô mais sozinho, hoje eu tô no foco Tá ligado? Sei que na escola eu e você era zoado Hoje em dia nós cola na escola Os alunos olha e nós é aclamado Caralho, maneiro Porra Bonito, mano Pô, bonito, oficial, mano Caralho, bonito, mano Bonito, mano Terapia da aldeia Papo reto, pô, foi bonito, mano O bagulho é gastação? O bagulho é rimar, porra Pô, tu não gostou não Papo reto, tá amargurado Tá amargurado E eu, eu, eu Pra darco ouvido Amargurado Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow wow... Aí, sem grito, sem três, dois, um É porqueي vale? Números é como números ou um versículo Eu me achava ridículo Hoje eu pego na mão a fibra sagrada Eu entendo os capítulos Porque na minha família eu sou o caçula Eu sempre fui o mais novo E só de lembrar disso o bagulho é louco Tem até lágrima no rosto Hoje o caçula é o responsável por pagar a comida E por pagar o imposto Você queria um pai? Eu o irmão mais novo Obrigado, assumiu esse posto Pô, aí, papo reto Pô, papo reto Maneiro, mano, bonito Pô, papo reto Os caras se gostam, mas fazer o quê? Eu também agradeço o que você assumiu E também agradeço pelo preço Que você pagou e você não sumiu Isso é verdade Sabe por quê? Que quando eu rimo pai eu tô na trilha Hoje eu sorrei Tipo José Mas já fui o menor da minha família Eu já fui vendido como escravo Eu já fui a rosa Eu já fui o cravo Eu já fui tudo que você pensou que eu seria Por isso sua mente eu abro Sabe por quê? Que quando eu rimo Eu prego amor Eu prego a paz Antes de ter uma bíblia na minha mãe Eu tinha o álbum do Racionais Caralho, maneiro Ele é figura paterna porque, pô, não conheço a história deles, mano Não conheço o papo reto Pô, tem uma relação de gratidão dos dois aí, pô Maneiro E os racionais me ensinaram Sobre o inferno Mas o que a bíblia tava dito Lembra que eu falei que te coloco A batalha de rima No que não tava escrito Contra você Por isso faz bonito Sei José do Egito Sou João do Agito Como um pássaro É o João de Barro Entendeu? Porque a gente voa bonito A gente voa bonito E abre as asas Eu sou João de Barro Por isso eu sempre prendo algo valioso na minha casa Você tá me entendendo? Essa fita é de improvisação Racionais Me salvou com palavrão E tá ligado E não com oração E não com oração Nunca vou salvar com decoração É como se eu fizesse um gol Batalhar me salvou Foi comemoração Quando tava todo mundo gritando Quando tava toda aquela unção Eu não falava sobre sentimento Hoje eu falo no frio do campeão Você sabe que eu gosto da minha frase Eu adoro o frio do campeão O meu eu fiz na primeira fase Você tá me entendendo? Racionais Me ensinou sobre amores Quando o Brau te ensinou sobre clipe no inferno Ele me ensinou cores e valores Cores e valores Dias e noites Por isso eu faço tão bom Eu não vi o Jesus de calça verde Mas vi o Mano Brau de moletom Eu vi o M.C. na de abarreta Eu vi o Barreto com o cabelo crespo Quando eu percebi você rimando Algo mudou Não era mais o mesmo E de bom que você abriu o seu coração E ouviu Cada rima que saia da boca Tudo de improvisação Isso não é uma célula Mas eu rimo pra desgraça Ei, pastor Ei, igreja Olha o tamanho do culto na praça Caralho Brabo, mano Pô, brabo, mano Pô, botar o pinguizado na roda dessa aí Ele deita Caralho, bonito, mano Brabo Deu uma porrada aqui Puta que carinha É de arrepiar Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round, mano Que porra que tá acontecendo aqui, Caciu Caralho, brabo, mano E o último grito da noite, hein, família Vamos que vamos, caralho Tá perfeito, tio Barreto começa Pig versus Marcial Pô, teve essa batalha Qual foi, pinguizada? Qual foi, batalha? Não foi batalha Batalha é sacanagem E é o último grito que eu vou pedir pra vocês E quem quer uma final digna? Grita, sangue! O rocabal E também Foi no Rock em Rio É verdade, mano Acredito Vem, vem, vem E faz apoio Olha o pé Baticado, quer Baticado, quer Vem, vem E faz apoio Olha o pé Baticado, quer Baticado, quer Baticado, quer Ô, bago rap Vai voltar isso aí, pinguizada Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, caralho 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 Também odeio essa contagem Eu não quero ser freguês Eu odeio o 3, 2, 1 Eu prefiro o 1, 2, 3 Eu prefiro o progresso para a frente Por isso que eu não posso perder Mas mesmo se eu perder Entendo minha missão Você consegue entender? Eu consegui entender E já faz um tempo Que o Jata te entende Eu odeio a contagem Mas quando tem 2 ou 3 Em seu nome Tio, ele está presente Então, isso pra mim é consciente Por isso eles encostam Eu não sou Carlos Alberto Mas avisa pros polícia Que hoje é pra ser nossa Maravilhoso 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 Meus parentes me ofereceram uma cerveja Sabe o que eu disse? Nada vertinho Nada vertinho Eu não sou o cara que chora escondido Porque o Jata não deve Caso o contrário tá na internet Lembra o vídeo do Baweb? Eu chorei na sua frente Eu chorei na sua mente Faço assim MCI e Icaza chora Responde Quem de nós não é assim? Acho que muitos Mas eu quero mudar essa visão Quero que eles dêem risada aqui E no seu quarto na escurizão Hoje eu tô pronto para perder Porque o moleque é do Gueto Você gritou Hoje você perdeu pro JP Então eu vou gritar Hoje você ganhou do Barreto E eu ganhei Foi sua homenagem E eu ganhei Eu matei a macei Pra você voltar e fazer de verdade A assistir sua batalha com o Dereck E eu percebi na hora do amém Barreto Esse 2x1 quer dizer Eu te amo também Bravo Pô mano, bravo? Bravo Assumiu a derrota Pô, papo reto Mané, pô Pô, foi maneiro Pô, cara É porque é foda Aqui no Rio É muito mais gastação, né? Já foi também assim Agora não é muito mais Agora tem muito mais batalha de ideia também Mas pô, maneiro, mano E tem uma galera Que parou um pouco No tempo da batalha Eu Posso me considerar isso também Antigamente Alguns anos Há muitos anos atrás Ou alguns anos atrás Era muito mais gastação E só, tá ligado? Agora tem um bagulho mais É, no Rio Sempre foi muito mais gastação Mas, pô Veio Tá ligado? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui hoje? E aí? Vamos de votação? Barulho É votação Definição do campeão Barulho Para as rimas Barulho 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 Para a JP Virados em 3, 2, 1 Japa, pô Japa, pô Não é impossível de falar, pô Essa ideia é boba aí De, ah, pô Politicamente correto Hoje não permite Pô, tipo assim Eu respeito a tua opinião Mas se tu acha maneiro a rima Ah, eu comia a tua irmã Pô, isso Meio que já foi, tá ligado? Não já foi não Tu acha isso super divertido? Irado? Porra, bagulho Bagulho de 2012, pô Eu comia a sua mãe Caralho Pô, rima pra caralho Monstro Pô, tipo Bagulho porra, tá ligado? Pô, assim Não é Entendeu? Tipo assim Já foi época que foi Irado Pô, mano Acho que caiu Não é por causa do Politicamente correto É porque é um bagulho Que já é muito batido, pô É muito batido, tá ligado? Tipo, o bagulho Caiu no desuso mesmo, sacou Porque Todo mundo falava essa porra